Espera aí, pessoal. O clube está chegando aqui. Bom, gente, a princípio eu estava convocado para fazer essa entrevista. Logo depois do jogo já estava combinado. Mas chegando aqui no clube, a demonstração de que todos estão juntos é o que está acontecendo aqui nessa sala. Acho que todos do clube estão acreditando. E isso é o que a gente quer passar para o nosso torcedor. Domingo já ficou no passado e é história. Mas, acima de tudo, que a história ainda não tem o seu fim. Vai ser domingo, no dia 13, que é que vai ter o capítulo final. E, em cima disso, nós estamos querendo, a princípio, convidar o nosso torcedor, porque sábado vai ter um treino no Scarpelli pela manhã e vai ser aberto para toda a torcida. E, em cima disso, principalmente, convocar o nosso torcedor para a grande final de domingo. Porque esse grupo de jogadores, o clube, o Figueirense, precisa muito de você, torcedor. Nesse momento, nós todos acreditamos que é possível. E domingo vai ser o dia em que, junto com vocês, nós vamos conseguir e acreditamos que vamos reverter toda essa situação e escrever uma história diferente. Estou aqui, Fernandes, todo o grupo, diretoria, pedindo o fundo do coração que domingo a gente precisa estar juntos. Contamos com a força de vocês, porque o Scarpelli, lotado, com a energia, com a vibração que vocês sabem fazer, nós dentro de campo, com toda a raça, com toda a dignidade e, principalmente, com muito amor a essa camisa, que todos vão fazer diferente. Contamos com o apoio de vocês. Estou até um pouco emocionado, porque todo mundo queria e quer estar nessa decisão. E não vai ser agora que a gente vai esmorecer. Porque esse grupo é forte, já mostrou, é competente. E não vai ser com nenhum comentário pessimista que a gente vai desistir desse momento. Por esse torcedor do Figueirense, contamos com o seu apoio no domingo. Valeu, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.